Quando Jesus foi chegando Na casa de Marta e Maria Lázaro já tinha morrido Já fazia quatro dias Marta e Maria choravam Ao ver o Mestre querido Se tu estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Mas também tenho a certeza Tudo que pedes a Deus Eu sei que Ele te ouve Lá no mais alto do céu Jesus disse para Marta Ele há de ressuscitar Pois eu sei que sua morte Foi para a glória de Deus revelar Jesus levantando os olhos para o céu disse Pai, graça te dou por haveres me ouvido Eu bem sei que sempre me ouves Mas eu desisto por causa da multidão Que está entre nós Para que Ele saiba que eu sou teu filho E que tu me enviaste Por isso que eu disse assim Lázaro, meu grande amigo Sai para fora Lázaro saindo pra fora De dentro da sepultura Soltando as suas mãos Todas aquelas ataturas O povo deu glória a Deus Tendo o poder de Jesus Lázaro ressuscitando O povo crerão No mestre Jesus São muitos crentes Que não vão na oração Por isso não resiste Quando chega a tentação Diz eu não posso Com a tripulação E vai logo para a igreja Entregar o seu cartão Agora é tempo da escolha Vamos ver Quem vai obedecer A doutrina do Senhor Irmãos amados Fica aí firme em oração Não despreze a sã doutrina Nem entrega o seu cartão Irmãos amados Fica aí firme em oração Não despreze a sã doutrina Nem entrega o seu cartão Este hino não exorta Mas nos traz consolação Desperta pra viver Mais unidos em oração E Jesus ouve as nossas petições Nos concede a sua graça E também o seu perdão Agora é tempo da escolha Vamos ver Quem vai obedecer A doutrina do Senhor Irmãos amados Fica aí firme em oração Não despreze a sã doutrina Nem entrega o seu cartão Irmãos amados Fica aí firme em oração Não despreze a sã doutrina Não despreze a sã doutrina Nem entrega o seu cartão A sã doutrina A sã doutrina que Jesus tem nos trazido Diz a santas mulheres Obedecer vossos maridos Quem quer saber a sã doutrina Quem quer saber onde é que está escrito Ler nas cartas de São Paulo Do capítulo 2 de Tito Agora é tempo da escolha Vamos ver Quem vai obedecer A doutrina do Senhor Irmãos amados Fica aí firme em oração Não despreze a sã doutrina Nem entrega o seu cartão Irmãos amados Fica aí firme em oração Não despreze a sã doutrina Nem entrega o seu cartão E retira o seu cartão A sã doutrina Sabia como você também É uma pessoa Faça os meus cartões Eterita E a sã Epek Que nos vá Viajando por uma estrada Com um amigo eu me encontrei Não sabia que era Jesus Nem tão pouco eu imaginei Mas depois de uma caminhada Pela estrada fiquei a pensar Convidei para ficar comigo Para ser meu amigo Sem nos separar Fica comigo, Senhor Aquece o meu coração A noite é vasta e fria Não tenho alegria no meu coração Fica comigo, Senhor Ajuda-me as lutas vencer Se tu ficares comigo Eu tenho um amigo Para me proteger Fica comigo, Senhor Ajuda-me as minhas lutas vencer Ajuda-me as minhas lutas vencer Fica comigo, Senhor Ajuda-me as minhas lutas vencer Fica comigo, Senhor Ajuda-me as minhas lutas vencer Ajuda-me as minhas lutas vencer Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Pra me proteger Ajuda-me as minhas lutas vencer Fica comigo, Senhor Ajuda-me as minhas lutas vencer Ajuda-me as minhas lutas vencer Só quero ver Só quero ver Meus irmãos, só quero ver Quem vai subir com Cristo Quando Ele aparecer Só quero ver Meus irmãos, só quero ver Quem vai subir com Cristo Quando Ele aparecer O Espírito Santo O Espírito Santo É sensível Meus irmãos Pois Ele tem ciúme Quando fala De um irmão Só quero ver Só quero ver Meus irmãos, só quero ver Quem vai subir com Cristo Quando Ele aparecer Só quero ver Meus irmãos, só quero ver Quem vai subir com Cristo Quando Ele aparecer Comprar Comprar Conprar Comprar Comprar Ajuda-me as minhas lutas vencer Por sobre pedras que outros rejeitaram A igreja universal se levantou E as portas do abismo se fecharam Depois que o Cristo vivo do povo Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Viesse a sua igreja a liberdade Crescendo inimigo audácia ao tipo A salvação mandaste proclamar Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Viesse a sua igreja a liberdade Vencendo o inimigo audácia ao tipo A salvação mandaste proclamar A igreja universal se levantou A igreja universal é tão gloriosa Na qual o Deus dos santos é o construtor Irmãos já tem suas bases poderosas Na rocha Cristo, filho do Deus vivo Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Viesse a sua igreja a liberdade Vencendo o inimigo audácia ao tipo A salvação mandaste proclamar A salvação mandaste proclamar Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Viesse a sua igreja a liberdade Vencendo o inimigo audácia ao tipo A salvação mandaste proclamar A salvação mandaste proclamar Viesse a sua igreja a liberdade Viesse a sua igreja a liberdade Em uma cidade no Paraná, havia um moço que tinha um grande problema E não houve quem solucionasse aquele problema Uma noite ele saiu pelas matas afora, talvez para procurar a morte E aí, encontrou com uma igreja E chegando na porta da igreja, ouviu os crentes dizerem que iam orar Então ele disse assim Põe o meu nome na oração E os crentes oraram por ele E o seu problema foi resolvido Põe o meu nome na oração Quantos problemas eu tenho aqui, não sei solucionar Quando orar peço a Deus por mim, pra ele me ajudar Põe o meu nome na oração Fala Jesus Cristo em meu lugar Fala pra ele me proteger Jesus te responderá As vezes vejo que vou cair, procuro me segurar Quando orar Quando orar peço a Deus por mim, pra ele me ajudar Põe o meu nome na oração Fala Jesus Cristo em meu lugar Fala pra ele me proteger Jesus te responderá Nos desalentos, nas aflições Na fúria das ondas do mar Muito preciso das orações Muito preciso das orações Não posso desanimar Põe o meu nome na oração Fala Jesus Cristo em meu lugar Fala pra ele me proteger Jesus te responderá Quando Jesus me chamou Como um pecador Como um pecador Ouvi sua voz Porque sei que foi Jesus Que morreu na cruz Pra salvar nós Quando sua voz ouvi Não endureci O meu coração Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado Por nossos pecados Pra nos dar o perdão Jesus foi crucificado Por nossos pecados Pra nos dar o perdão Deixe a imagem De escultura E a palavra pura Está em meu coração Aqui tem curas divinas Tem a sã doutrina E tem salvação Só pra quem vive perdido No mundo iludido E sem salvação Dizem ser filhos de Eva Mas vive nas trevas Na condenação Dizem ser filhos de Eva Mas vive nas trevas Na condenação Jesus é o bom pastor Que guia o pecador Pelo bom caminho Aos discípulos Diz-se assim Vai até o fim Não vos deixo sozinho Hoje eu vivo bem contente Por ser obediente Ao meu salvador Quem deste mundo é amigo Se torna inimigo Do meu salvador Quem deste mundo é amigo Se torna inimigo Do meu salvador Que quises ser entre nós E as tão maravil reversas Trauma inimigo Duco E as sua Kafade Que quisesse them Camar E as são ifer E o No Que Eu Senhor Jesus, eu confesso Eu só não posso andar A minha cruz é pesada Eu só não posso levar Deixar também eu não deixo Ficar, não quero ficar Jesus, Jesus, Jesus Ajo que minha cruz eu levar Deus, irmãos, me ajudem A minha cruz eu levar Orando por mim, orando Até no céu chegar Senhor Jesus, ó, tu sabe Como é grande a minha fraqueza Mas eu em ti confiando Tenho fortaleza O caminho é muito longo É perigoso de andar Jesus, Jesus, Jesus Ajo que minha cruz eu levar Deus, irmãos, me ajudem A minha cruz eu levar Orando por mim, orando Até no céu chegar Senhor Jesus, ó, tu sabes Senhor Jesus, ó, tu sabes As lágrimas que eu tenho passado As dores que eu tenho sofrido E as lágrimas que eu tenho chorado Mas eu em ti confiando A minha cruz vou levando A minha cruz vou levando Jesus, Jesus, Jesus Teu nome eu vou exaltando Meus irmãos, 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 irmãos Me ajudem A minha cruz eu levar Orando por mim, orando Até no céu chegar Meus irmãos, irmãos, irmãos Me ajudem Me ajudem A minha cruz eu levar Orando por mim, orando Até no céu chegar Atenção, irmãos Quero vos deixar A nossa saudação A paz do Senhor Para todos os amados irmãos A paz do Senhor, meus irmãos A paz do Senhor Eu vou deixar Eu vou deixar Para meus queridos irmãos A saudação E a paz do Senhor Eu vou seguindo A minha jornada Pregar a Cristo Para os pecadores Jesus morreu Por te pecador Lá do cabalho Para te salvar Mas tu pesada Ele carregou Jesus morreu Por te pecador Lá do cabalho Para te salvar Mas tu pesada Ele carregou Seguir a paz Com todos os irmãos Foi o que disse Paulo pregador Se os cristãos Não tiver esta paz Também não podem falar Do Senhor Oh, 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 oh Jesus morreu Por te pecador Lá do cabalho Para te salvar Mas tu pesada Ele carregou Oh, 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 oh Jesus morreu Por te pecador Lá do cabalho Para te salvar Mas tu pesada Ele carregou Com meus irmãos Adeus até um dia Eu não sei quando Aqui montarei Com Jesus Cristo Vocês vão ficando Também com Deus Também com Ele Eu viajarei Oh, oh, oh Jesus morreu Por te pecador Lá do cabalho Para te salvar Mas tu pesada Ele carregou Oh, oh, oh Jesus morreu Por te pecador Lá do cabalho Para te salvar Mas tu pesada Ele carregou Oh, oh, oh Senhor Jesus E também os seus discípulos No seu barquinho Navegavam sobre o mar O vento forte Balançava os arvoreiros E de repente Transformou em temporal O vento forte Balançava os arvoreiros E de repente Transformou em temporal E seus discípulos E seus discípulos Vendo o barquinho Afundando Chamando o mestre Começaram a implorar Senhor Jesus Tenha compaixão de nós O nosso barco Já está para afundar Senhor Jesus Tenha compaixão de nós E o nosso barco Já está para afundar E Simão Pedro Nesta hora Vendo o barco afundando Começou a implorar Mestre, mestre Vem nos socorrer Porque o nosso barco Está para perecer E nesta hora Jesus estava dormindo Ele queria o seu corpo repousar E levantando seus olhos para o céu Com seu poder Repreendeu o temporal E levantando seus olhos para o céu Com seu poder Repreendeu o temporal